E hoje nós vamos falar da praga da alienação parental, uma verdadeira praga que está assolando os tribunais judiciários, eu digo aqui pelo Estado de São Paulo, que eu também faço perícias para outras comarcas. Hoje é muito comum a alegação por parte, enfim, a alegação na inicial, etc., ou na contestação, de prática de que um dos cônjuges está abusando da criança. Então isso é muito comum. Eu trouxe aqui como que se constrói um verdadeiro castelo de horror de alienação parental. E isso vocês vão ver, isso aqui é verídico, isso aqui é verdade. Como que se constrói, como que foi construído, porque isso aqui é bem chavão, é bem o dia a dia, isso acontece toda hora, todo minuto. Não digo todo minuto, mas em todos os fóruns do interior isso aqui se vê. Eu já vi vários pais presos, mães acusadas, porque alienação parental é quando o pai ou a mãe quer tirar o filho do outro. Então, por exemplo, o pai quer que a mãe não veja mais a criança, ou a mãe quer que o pai não veja mais a criança. E vocês sabem muito bem, como advogados, que na briga, na vara de família, quando há separação judicial, é uma briga de foice no escuro que vale tudo. E outra coisa, as ideias estão deformadas. Por que elas estão deformadas? Porque existem sentimentos brutais, sentimentos entre os cônjuges, de ciúmes, de raiva, enfim, de tudo. Então, normalmente, quando há uma separação, um vira desgraçado para o outro. E aí vale tudo. Então, se a mulher sai com um amigo, vira prostituta. Se o homem toma uma dose de uísque à noite, ele vira alcoolista crônico. E assim por diante. Porque não é que isso é inventado. As ideias estão deformadas e fazem com que as pessoas que estão envolvidas nesse litígio enxerguem dessa maneira. E hoje é muito comum, para afastar uma criança de um pai ou de uma mãe, alegar abuso sexual. Isso é muito comum, tem sido muito comum. A alegação de abuso. E como que nasce essa ideia balorda? Essa ideia desgraçada. Porque quem está tendo culpa, quem está pagando pato com tudo isso, é a criança. É o menor que deve ser respeitado. Os adultos se engalfinham, feito, enfim, ali para a briga de uma criança, mas quem paga o pato é a criança. Eu trouxe aqui essa, digamos, construção de um castelo de horror. Que depois eu vou contar como se desmonta e como que se descobre se é abusador ou não é. Bom, pois bem. É um processo, naturalmente, que houve uma união entre duas pessoas. E depois de seis anos da união, o casal se separou. A filha, à época, contava com três anos e meio. Normalmente, essas acusações de abuso contra criança, entre pais, veja, o nosso tema é entre pais e alienação parental. Não estou falando de outro tipo, que nós vamos depois falar um pouquinho no final. Então, sempre com criança de tenra idade. Dois, três, quatro, cinco, seis, não passa disso. Sempre por aí. Sete, quando muito. Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Depois, a criança com três anos e meia, a filha ficou sob a guarda da mãe e o pai, ele tinha o direito à visita. Aí, depois de um mês que o pai visitando, o mês da separação, a mãe vai à polícia com a menor. Tudo são coisas extraídas dos autos. Está certo? São coisas extraídas dos autos. E eu vou passar rápido, porque depois nós vamos debater. A mãe vai à polícia com a menor e denuncia o pai, dizendo que a menor insistia em abraçar e em beijar o primo. E reclamou que estava com dores na genitália. E que disse que o pai colocou a mão em sua genitália e a mãe que pediu para que ele segurasse nos órgãos sexuais dele e que havia ficado grande. Então, foi essa que começa daí. No mesmo dia, a delegada de polícia ouviu a criança, etc. Escarafunchou a criança, porque eu vi criança de quatro anos para ver se é abusada ou não se faz. Eu já vou dizendo desde já. Mas não importa. Vamos lá. Solicitou o exame de corpo de delito e escreveu na requisição. Veja como a coisa vai crescendo. A vítima informa, a vítima criança, informa que o pai introduziu o dedo em sua genitália. Objeto da perícia. Constatação de conjunção carnal e atos libidinosos. Bom, o exame de corpo de delito foi realizado dois dias depois e nada constou. Porém, os peritos disseram o seguinte. Não apresenta ruptura imenal. Atos libidinosos, se ocorreram, não deixaram vestígios. Veja que estamos montando, estamos montando uma, montando ou, vamos ver se é verdade, pôr no final, uma pessoa que está sendo acusada de ato libidinoso contra a filha. Um pai acusado de ato libidinoso contra a filha. Bom, a criança foi ouvida na delegacia da mulher, aí já vai para a delegacia da mulher, e a delegada observou. Bom, não sabendo ler nem escrever, é claro, com três anos e meio, disse que quando vai à casa do seu pai, ele beija de língua. Aí o pai, naturalmente, aí já vem, sai da vara da família, vai para a criminal, etc. Aí o pai ouvido, o pai também ouvido na polícia, antes, ele afirma que sempre tratou muito bem as filhas, nunca tendo observado nada de anormal no comportamento da menina em relação a sexo. Claro, nega tudo. O Ministério Público requer avaliação psicológica. A psicóloga judiciária entrevistou a criança com menos de quatro anos, para fazer quatro anos, e escreveu no seu laudo. Escreveu... Quando foi ao banheiro fazer xixi, o pai passou a mão na sua perereca. Tentou colocar a mão dentro, mas não conseguiu porque ela se defendeu e não deixou. Ele pediu para colocar a mão no piu-piu dele. A criança reclamou para a mãe que estava doendo sua perereca. Isso aqui no laudo da psicóloga. A psicóloga, então, conclui assim... Pela forma de se colocar, verificou-se que a mesma contava com muita angústia. O que vivenciou? Pois, novamente, vem à memória aspectos de sua vida, provavelmente, e tente esquecer. Posteriormente, ela apresentou o comportamento onde a sexualidade está aflorada. Diante do exposto, o presente estudo verificou que há sinais de que fulana foi... passou por situação de atentado violento ao pudor. Está certo. Examinando a criança... Vamos lá, o castelo está sendo construído, não é? O castelo de horror. O Ministério Público denuncia, dizendo o seguinte... Fulano de tal constrangeu sua filha, pá, mediante violência presumida, a permitir que com ela se praticasse ato libidinoso de verso de construção carnal. No dia dos fatos, a vítima estava na casa do acusado, quando este a beijou de língua, passou a mão em sua vagina e chupou seu peito. Ainda pediu que a vítima segurasse seu pênis, o que foi recusado pela vítima, que viu o órgão genital de seu pai ereto. Bom, foi denunciado, como em curso nas penas do 214, do 224 e 226, todos do Código Penal. A psicóloga que emitiu o laudo, dizendo que a menor foi abusada, foi ouvida em juízo e disse... O método que eu usei para a realiação do meu laudo foi entrevista da menor, o que é indicado para o paciente de menoridade. Não entrevistei o pai. Portanto, ela, a que confessa, eu quero deixar isso marcado para poder depois raciocinar para a frente. Ela, a partir do exame apenas da menor, concluiu que o pai era abusador. Afirmou, perempitoriamente, no seu lado, que o pai é abusador, depois de ouvir a menor, examinar com os testes que ela chama de científico. Bom, pois bem, a meritíssima juíza de direito suspendeu as visitas, naturalmente, né? E a criança foi encaminhada, encaminhada para a psicoterapia, para trabalhar, segundo consta ali, a sexualidade e a representação das figuras parentais. Então, veja em que pé nós já estamos. Um pai, que não pode mais ver a filha, acusado de pedofilia, uma criança escarafunchada, quanto é lado, que acaba ali já no divã de psicólogos, com menos de 5 anos de idade, com 4, 5 anos de idade, para trabalhar a sexualidade. Está certo? Vamos lá. Depois de um ano, foi solicitada nova avaliação à psicóloga e a um outro psicólogo. E ele falou o seguinte, depois de um ano, seu processo correndo e tal. Apesar da não existência de provas materiais de abuso sexual cometido pelo genitor, os comportamentos e atitudes da criança são considerados pela literatura científica, violência sexual doméstica com indicadores de vitimização. Está certo? Pá, 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 prova técnica, prova pericial, prova técnica, etc. Então, vamos lá. Nós temos provas técnicas, acusação, uma criança vítima e ainda sofrendo ali com esses processos de psicoterapia. Bom, e aconselha, aqui esse psicólogo aconselha, que as visitas do genitor, elas têm que ficar totalmente suspensas, pois essas podem novamente trazer à tona os vários conflitos hoje. Ficou um ano suspenso de visita e mais esse psicólogo dizendo que era verdade tudo aquilo e ele não podia mais ver a criança. Porém, vamos lá, porém, passados dois anos de tudo isso, o pai e a mãe voltaram a se unir. Casaram-se novamente e tiveram mais uma filha. Informado o juízo, a criança foi intimada a depor novamente. A criança agora está com sete anos. Prestou novo depoimento em juízo e disse, sempre vejam, como essa criança já tem a cabeça escarafunchada pela parte que não pode. Criança não pode ser exposta à polícia, a judiciário, a estupro, a isso e mais aquilo. Está certo? Há psicólogo que vai tratar só de coisa sexualmente, etc. Não pode. Não vai pagar tributo amanhã. Bom, mas a criança foi vida. A criança disse o seguinte, essa história que eu beijei na boca e segurei o pipi do meu pai, é tudo mentira, porque eu nunca vi o meu pai fazendo xixi. Minha mãe tinha raiva do meu pai, porque ele tinha uma amante. A avó da criança, ou seja, a mãe da mãe, diz o seguinte, com relação aos fatos, posso dizer que minha filha é pessoa muito ciumenta. Acredito que minha filha, fulana, inventou tudo isso. Minha filha chegou a dizer para mim que inventou tudo isso porque ela achava que estava sendo traída. O réu sempre foi um pai muito bom. Isso é a mãe da mãe. A mãe da menor, veja, agora começa a ficar interessante. A mãe da menor, de próprio punho, escreve a carta de confissão e arrependimento seguinte. Eu, fulana de tal, venho por meio dessa confessar que é insanamente, por ódio e vingança por ciúmes, induzi minha filha, fulana, a dizer que o pai, fulano, teria tentado mexer com ela. Minha vontade era de me vingar e vi naquela oportunidade uma possível vingança, sem pensar nos prejuízos que isso poderia acontecer. Está certo? Sucede que, depois de três anos da carta de arrependimento, separaram-se novamente. E a mãe da menor presta novo depoimento, voltando atrás e dizendo que o que falaram anteriormente era tudo verdade e ainda acusa o marido, o ex-marido, de ter forçado ela a escrever tudo aquilo. Carta de próprio punho, eu li tudo isso. Que o pai era um abusador mesmo e tal. Bom, o que aconteceu? Em fase de alegações finais, esse processo está, o Ministério Público entende que o caso é bem emblemático e bem representativo da dinâmica familiar em caso de abuso sexual. Entende que a fala da mãe confirma o ato e sua narrativa vem amparada amplamente em prova pericial, que são as avaliações psicológicas. O pai está afastado do lar, está para ir em cana, proibido de ver a filha para a preservação da integridade da menor. O Ministério Público ainda salienta que o crime praticado pelo pai assemelha-se aos hediondos e pede a sua condenação. Bom, pois bem, vamos lá. Agora vamos debater. Isso aqui é clássico. Esse é um caso clássico, apenas esse, para mim, é mais interessante, porque ele tem a carta de confissão da mãe, que é sempre assim, a carta de confissão da mãe sempre vem. Agora, veja um pouco. Vamos lá. Nós estamos diante de um caso que há uma... uma acusação, uma suspeita, de que houve um abuso sexual por parte de um pai. Está certo? As provas técnicas, essas coisas, nós já vamos debater já. Como fazer para saber se houve ou não houve? Então, a primeira pergunta que eu acho que alguns dos senhores me fariam é, mas dá para saber? Dá sim, senhor, e muito bem. Dá muito bem para saber se é abusador ou não. Primeiro ponto, número um. Nunca mais se fala com essa criança. Não se examina, não se ouve. Criança fora. Acabou. Criança, quando vai para um perito experimentado, fora a criança. Esses psicólogos são todos despreparados. Porque criança não se consegue a verdade de uma criança de quatro anos de idade, de forma alguma, principalmente onde há conflito entre os adultos. A criança, o psiquismo de criança, ele confunde a realidade com a fantasia. O que a criança sabe o que é um beijo de língua? Veja se pênis é linguajar de criança. Quer dizer, agora, isso tudo, a criança se compra com uma bala. A criança se compra com uma boneca. Qualquer coisa, a criança muda. Ela tem medo. Não se examina a criança. Nunca. É um erro gravíssimo no caso de acusação de abuso sexual por parte de adulto. se examinar criança. Criança com quatro, cinco, seis anos de idade, fora. Isso eu quero ser radical. Quem examina a criança está errando. Agora os senhores voltam a perguntar, mas espera aí. Como nós vamos saber, como nós vamos fazer para saber se essa criança foi abusada ou não? Como nós vamos fazer? É muito simples. Quem abusa de criança é pedófilo. E quem é pedófilo, ele tem características, sinais e sintomas que não ficam só no prazer em ter erecção com criança. Prazer em ter satisfação com criança. Tem muitos outros sinais e sintomas. E pior nesses casos. Ele tem que ser pedófilo e tem que ser incestuoso. Então ele teria que ser chamado de monstro por qualquer um de nós. Quem é pedófilo e incestuoso é monstro. E o pedófilo, ele não é voltado para isto. Ele é voltado... Quando ele é pedófilo, não é que fica atido só num item. Numa criança. Ele normalmente tem muitos... Normalmente não. Tem muitos sinais e sintomas que um psiquiatra, Ainda que recém-formado, Se vier de uma boa escola, Ele sabe... É impossível passar por um exame psiquiátrico, Um pedófilo e não ser descoberto. Um pedófilo incestuoso. Os sinais e sintomas não são somente psicológicos, psiquiatra. A deformidade não está só em ter atração. Quem tem atração sexual por criança é um deformado. Não há dúvida nenhuma. E um deformado, ele vai apresentar outros comportamentos, Que são comportamentos que sempre estão associados a isso. Quando uma pessoa tem pneumonia, Ela não tem só tosse. Ela tem tosse e tem febre. E tem escarro. E tem isso e mais aquilo. Quando uma pessoa tem esquizofrenia, Ela não tem só delírio de perseguição. Ela tem alucinações, Ela tem embotamento afetivo. Ela tem anosognosia. E nós falamos aqui no início. Quando uma pessoa tem transtornos de comportamento sexual, Ela não tem só transtorno, Ela não tem só erex... Não tem só o comportamento sexual anômalo. Ela tem muito mais. Que qualquer exame psiquiátrico dirá com muita naturalidade. Com muita tranquilidade. E foi exatamente o que não foi feito aqui. O psicólogo confessou que não examinou o pai. A psicóloga confessou que não examinou o pai. Etc. Agora, isto costuma ser a praga forense do momento. Porque muitos casos de abuso de criança por parte de pai, Em briga por guarda de criança, Tem ocorrido. Olha, eu me formei em 1974. Eu vou fazer 38 anos de formado. Desde os primeiros dias de formado. Não tinha nem registro no Conselho Regional de Medicina. Eu já fui para a psiquiatria forense trabalhar só nisso. E só sempre fiz isso. Eu costumo dizer que, ainda que seja médico, Entre uma perna quebrada e uma amidalite, Eu sei que uma fica da cintura para baixo e outra da cintura para cima. Não sei nada. Mas, nessa área, eu só faço isso, Eu só vejo isso em varas de família, Em varas criminais. Enfim, é o dia a dia. São casos desse tipo de acusação e tal. E, o que eu posso dizer, Que nesses 30 e quase 38 anos de psiquiatria forense, Isso não tinha antigamente. Não existia esse tipo de acusação. Isso de uns 4, 5 anos para cá, Virou uma verdadeira epidemia. É sempre acusação de pedofilia. E, via de regra, Via de regra, Quando tem esse tipo de acusação, Sempre o pai é afastado. O pai ou a mãe. Eu já vi mãe, Não uma, várias mães acusadas, De pedofilia com o filho. Sabe como? Quando vai dar banho. Quando vai dar banho, A mãe estava lá pegando no piu-piu e não sei o que. Então, vai dar... E aí, o outro. O filho veio com o piu-piu da casa da mãe, Vermelho. Então, a mãe, sabe, com comportamento estranho. Aí, vai para o psicólogo, O psicólogo faz essas leituras balordas. Essa é a verdade. E o grande problema é que isso tem aceitação na justiça. Com esses laudos ordinários, vagabundos, Que não servem para nada, Ao contrário, Que vai lá escarafunchar a cabeça de criança E dizer que foi realmente abusado, A justiça está aceitando. Os juízes estão aceitando, achando, E já empurra o pai para lá. E para reverter isso, É uma complicação danada. Agora, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, Quem vai pagar tributo e caro, É a criança. Porque não é fácil passar por interrogatório de polícia, Por interrogatório de assistente social, Por interrogatório de psicólogos, Por interrogatório do advogado, Da mãe, da avó, Da comadre, De tudo quanto é jeito. E ficar imune a tudo isso com quatro aninhos. A cabeça de criança é igual, Costumo dizer, é igual carpintaria de telhado. Se o peso que lhe coloco em cima, Ele excede a resistência do material, Tudo se arrebenta, Tudo estala e se deforma. Criança de quatro anos passar por tudo isso, E ainda vai fazer terapia, Para gente abusada, sem tecido. Quer dizer, o que vai ser essa criança, Quando adulta, Provavelmente vai ter problema. Culpa de quem? Dos próprios pais. Quando existe litígio entre pai e mãe, Entre marido e mulher, O que eu costumo dizer, Para todos que vão no meu consultório, Todos. Ou que vão querendo assistência técnica, Ou, quando vou fazer perícia, Como perito do juízo, Eu costumo dizer o seguinte, É ponto número um, Que é o que eu gostaria de deixar para os senhores, No exercício da advocacia, Quando os senhores estiverem se avindo, Com casos dessa natureza, De guarda de menor. Tem que falar o seguinte, Obrigatoriamente, Eu falo isso como médico, Por dever da minha consciência de médico, Se pai, Se marido e mulher não deu certo, Se marido e mulher não deu certo, Faz uma trouxinha disso, E atira no lixo. Agora, pai e mãe, Tem que dar, Que o pai vai ser pai até morrer, A mãe vai ser mãe até morrer, Ninguém afasta um pai nunca, Não tenham essa vã esperança, De um dia, Poder afastar um pai, Ou uma mãe de uma criança, Pois até mesmo, Os que são adotivos, Eles ficam a vida inteira, Para ver quem é o pai, Quem é a mãe, Pois nesse caso, Nunca se afasta, Então pai e mãe, Tem que dar certo, E para dar certo, Às vezes é preciso, Como se diz, Engolir sapo, Ter condescendência, Etc e tal, Mas esta é a regra, E agora, Os momentos que se seguem, Eu gostaria que os senhores, Se tiverem, Façam perguntas, E eu estarei aqui, Tentando responder, No limite do meu possível, Obrigado. 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 Obrigada.